Princípio da Insignificância, também conhecido como o princípio da bagatela. Nesta aula, vamos estudar o princípio da insignificância. Ele é uma importante construção doutrinária e jurisprudencial no âmbito do direito penal brasileiro. Você sabia que o princípio da insignificância surgiu no direito romano, mas era restrito ao direito privado? Sendo que somente em 1970 ele foi incorporado ao direito penal, pelos estudos do doutrinador Klaus Hoxing. Este princípio visa delimitar a atuação do direito penal, buscando afastar a punição de condutas consideradas socialmente irrelevantes ou de mínima lesividade. No contexto penal, a aplicação desse princípio pode resultar na exclusão da tipicidade da conduta, impedindo a configuração do crime. Nesta aula, veremos a sua finalidade, a natureza jurídica, os requisitos objetivos e subjetivos e a sua aplicabilidade. Este é o Instante Jurídico, o canal que passa o conteúdo de maneira fácil, rápida e objetiva. Já se inscreva e comente, eu vou passar. Eu quero te deixar agora um recado especial. Realize seu sonho, seja aprovado. E para facilitar a sua caminhada, quero dizer que a apostila ilustrada desta aula já está disponível. Já são várias apostilas especiais para você estudar, memorizar e revisar os conteúdos mais cobrados nas provas da OAB e nos concursos públicos. Assine o programa Apostilas do IJ. Link na descrição e no primeiro comentário. Finalidade O princípio da insignificância é uma abordagem na aplicação do direito penal que busca interpretar as leis de forma restritiva, levando em consideração valores de política criminal e os anseios da sociedade. A finalidade primordial do princípio da insignificância é preservar o caráter fragmentário e subsidiário do direito penal, evitando que este intervê em situações de mínima gravidade, ou que não representem efetiva ameaça ao bem jurídico tutelado. A natureza jurídica do princípio da insignificância é controversa. Alguns doutrinadores o enquadram como um critério de exclusão da tipicidade, enquanto outros o veem como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. A doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que se trata de uma causa de exclusão da tipicidade. De qualquer forma, sua aplicação depende de uma análise casuística, considerando os elementos fáticos de cada caso concreto. Requisitos Objetivos Para que o princípio da insignificância seja aplicado, é necessário que a conduta apresente requisitos objetivos, que a caracterizem como de mínima ofensividade. Dentre esses requisitos, destaca-se a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado, a ausência de periculosidade social da conduta, a mínima reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão. Requisitos Subjetivos Além dos requisitos objetivos, é fundamental analisar os requisitos subjetivos, que se referem ao agente e sua conduta. A ausência de antecedentes criminais, a conduta social irrepreensível, a inexistência de dólar específico e a eventual reparação do dano são fatores que podem influenciar na aplicação do princípio da insignificância. Aplicabilidade A aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser feita com cautela e parcimônia. O Supremo Tribunal Federal, STF, estabeleceu alguns critérios para sua utilização, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, a reduzida reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Essa análise é realizada caso a caso, considerando as particularidades do fato concreto. Em resumo, o princípio da insignificância desempenha um papel relevante na delimitação do alcance do direito penal, atuando como um filtro para excluir do âmbito penal condutas de mínima relevância social. Sua correta aplicação demanda uma análise criteriosa dos requisitos objetivos e subjetivos, sempre considerando a proporcionalidade e a finalidade do sistema penal. Dica especial Como eu havia adiantado no começo da aula, a apostila ilustrada desta aula já está disponível. Já são várias apostilas especiais para você. Realize seu sonho, estude, memorize e revise de maneira fácil, rápida e objetiva. Assine o programa Apostilas do IJ. O valor promocional vai te surpreender. Link na descrição e no primeiro comentário. Natmetros e no segundo comentário. Legenda Adriana Zanotto